Oi rapazada, tudo bom com vocês? Ai gente, eu não tô muito bom, não nasceu uma vereva na minha boca, você consegue ver aqui ó Ai, tomara que não dê pra vocês virem A mãe falou que é a barata que veio lembrar minha boca de noite, mas eu acho que não é a barata Porque eu tinha bebido a noite passada e eu tava com bafo, gente, seu irmão, bafo que matava qualquer bicho Impossível que a barata teve a ousadia de lembrar minha boca Daí tá aqui agora, eu não sei o que que eu faço Mas hoje eu não vim falar da vereva da minha boca Eu vim aqui testar uma receita do negócio que diz que deixa a casa da gente com cheiro de rico Pelo menos o cheiro, né gente do céu Porque o dinheiro do rico tá longe do IT Mas o cheiro diz que não pode ter Diz que quem põe o pé na porta da sua casa chega a escutar até o barulho do dinheiro assim ó De tão cheiro do rico que fica Agora imagina, supongo que já vive cobrando eu aqui na frente de casa Tendo uma casa com cheiro de pobre Imagina se você tiver a casa com cheiro de rico Estrepa pelas paredes aqui pra cobrar eu Ai não importa, fuba, eu fiquei animado Porque tem hora também que a gente tem preguiça de limpar a casa Todo mundo tem, gente, não é só eu, vocês também tem Você fica pensando bem pra limpar Você não sabe se limpa, você não sabe se não limpa E é nessas horas que vem uma visita Daí quando a gente tem um negócio pra casa ficar com cheiro de rico A gente já passa assim ó Não há quem diga que a casa não tá limpa Bom, mas você tá querendo ter a casa com cheiro de rico também, fuba Aquela casa com cheiro de quem veio da Europa Então se inscreva aqui no canal, gente Porque nós temos que ficar tudo junto, a mesma riqueza Quem já tá inscrito, deu seu joinha E vamos fazer esse produto de rico agora Bom, eu fiquei animado, gente do céu Porque é produto barato O primeiro ingrediente é 200ml de água Ó pra você ver Água todo mundo tem na casa Às vezes é isso que os ricos é rico, né Enquanto nós vamos no mercado e compramos um produto de 20 real pra dar cheiro na casa Passa em tudo quanto é parte do chão Em 30 minutos acabou o cheiro Os ricos tão fazendo essa receita que nós tão testando hoje Eu vou colocar mais 200ml de álcool Ai que cheiro gostoso Por Deus do céu, gente, vocês que tem problema com alcoolismo Não vá beber o álcool nessa hora Aguente, vá pro bar depois 200ml Ai minha cheira pode Eu sei que tá juntando água na sua boca Mas não é de beber esse álcool Já falei E agora 20ml de detergente desse do transparente, fuba Não vá fazer com aquele detergente caseiro que você compra da sua vizinha Porque daí a pobreza já começa no detergente E nós tão fazendo a receita de cheiro de casa de rico Não faça feiura, gente Vamos pôr aqui, 20ml Olha lá, só isso Mas parece que tá aguado esse detergente Vocês não sentiram? É detergente Eu não misturei, eu juro Bom, vamos dar uma misturada aqui Que é pra pegar o resto do detergente Que a gente não pode perder as coisas, né? E põe aqui de volta Agora nós temos que pôr isso dentro de um borrifador Graças a Deus eu passei ali na frente de um salão de cabeleireiro E tinha um desse no lixo, gente No lixo Tem uma disfarçada Ou ia pra lá Ou ia pra cá Quando não tava ninguém na rua Ó, peguei Tá R$8 um borrifador desse lá no mercado, gente É caríssimo Qual que joga fora? Peguei mesmo, não tô nem vendo Ia pro lixo, não é verdade? Nós que é pobre Que pega o lixo do rico E aproveita Nós somos praticamente uma reciclagem Eu, se eu ver uma mesa em boas condições Eu pego Se eu ver um armário Que tem uma porta Meio belengendem Que dê pra arrumar Eu pego Se eu ver um sofá Que dê pra jogar uma capa Por cima Eu pego também Ó, eu vou ser servo seu Eu sou capaz de mobiliar minha casa Ah, é verdade Você vai fazer o quê? Ó, e põe aqui no borrifador Você que tem problema de alcoolismo de novo Que eu tô falando com você novamente Que tem tremedeira na mão Pede pra alguém te ajudar a fazer isso daqui, ó Porque daí pelo menos você não desperdiça Eu posso fazer a vontade Pra vocês verem que eu não bebo Aqui em casa tem Neosaldino Assim, é só caso precise Senhor, vai encher Não vai caber tudo Pronto Quase encheu o vidrinho E agora, Fubá Nosso ingrediente secreto Tchanam Uma essência de lavanda Diz que tem que ser de lavanda Porque diz que os ricos usam lavanda na casa deles Eu achava que lavanda era cheia de pobre A mulher diz que tinha que ser da marca Koala Eu comprei desse alvo Porque era 4 reais Mas o Koala era 5 reais Não é por causa de 1 real Que vai ficar com cheiro de casa de pobre na minha casa Esse negócio não abre Hum, vamos cheir daqueles perfumes Que a gente acha na macumba Não que eu só tenha mexido em macumba Bom, eu vou confiar no negócio aqui Que diz que fica com casa de rico Eu não sei Eu vou colocar, Fubá Uma tampinha desse daqui Não sai a tampinha? Ai, meu Deus Da mulher saia Ai, agora tá explicado Por que tem que ser o Koala, gente do céu É porque o Koala sai a tampinha Dá pra medir Ah, pobreza Eu vou arrancar essa tampinha Espera aí Vou arrancar com a faca, gente Ai, por que que não sai? Será que a gente tem medo de aproveitar o vidrinho? Ah, não sai Vamos fazer o seguinte Eu tenho outra tampinha aqui De outra coisa Então eu vou medir nessa tampinha Que é quase o mesmo tamanho Uma tampinha de essência de lavanda Agora vai E põe aqui Pronto, tá resolvido A gente que é pobre Passa cada perereco Na vida da gente, né? Mas pobre que é pobre Se vira Agora eu vou pôr o borrifador aqui E espirrar pra levar o cheiro Mas ele tá funcionando? Ah, não Funcionou Só faltava, né? Jogar no lixo O pobre vai pegar Vai ver Não funciona Na hora Ai, tem que chacoalhar Como que eu quero que misture os ingredientes? Peraí, tem que chacoalhar bem Nossa, eu tô sentindo que virou uma espumeira lá dentro Deixa eu ver agora se ficou com cheiro bom Ai, gente, eu não sei se tá com cheiro de casa de rico Se bem que como que é o cheiro da casa de rico, gente do céu Espera aí, eu vou resolver agora Vou tentar entrar dentro da casa de rico Que eu quero sentir como que é o cheiro da casa dele, gente Depois eu sinto o cheiro da minha casa pra ver se tá o cheiro igual Espera aí Vou escolher a casa do rico aqui Eu vou entrar Você vai ver Ô, de casa Ai, gente pobre Lá atrás eu tô chamando esse Ô, de casa Viu, só não tem um copo d'água pra dar pra mim? Não, eu vou beber ali dentro Não preciso trazer, não Ai, fechou a porta da minha cara Ai, que vergonha A turma na rua pensando que eu virei andante, pedinte Peraí que eu não desisti Tem mais casa de gente rica aqui Peraí Oi, boa tarde Eu sou testemunha Só não gostaria de ouvir a palavra Nossa senhora Mas já fechou a porta da minha cara Gente, lá pra cima tem casa de rico Eu tô sentindo que ali eu vou conseguir Esperaí O que dá desgosto na vida da gente? Que a gente bate na casa dessas pessoas ricas Até o cachorro desde mais chique que a gente Senhor glorioso Que baita casona É ali mesmo que eu vou Viu? Por acaso a senhora não tá precisando de alguém Que entra dentro da casa da senhora E pega latinha As coisas velhas Assim pra reciclagem Traga pra fora Eu entro aí e pego Não Ai, cês viram, né, gente A turma não deu nem valor pra mim Ó, vou falar bem a verdade Onde que rico põe a mão Pobre não põe o pé Gente, ó Mas tá um cheiro gostoso aqui em casa Só nessas borrifadas que eu dei Não sei se é casa de rico Mas que tá... Pensa o cheiro que tá aqui em casa Que delicioso Aqui em casa não Aqui no quarto Porque lá no banheiro É só Deus pra ter piedade Tá praticamente no banheiro É rodoviário Mas eu vou limpar lá também Mas gente, testa na casa de vocês Que eu acredito que esse aqui dá certo Porque o quarto ficou cheiroso mesmo Cê cria coragem Cria força Limpe sua casa E passa esse daqui, ó Espirra assim, ó E passa o paninho Espirra no chão E passa o chão Passe em tudo que cê puder, fuba Daí cê sai da uma andada na rua E a hora que cê vou hortar Cê vai ver o cheiro da sua casa Porque, ó Meu quarto tá cheiroso Até de mireia aqui Fuba, eu espero que cê tenha gostado desse vídeo Espero que cê tenha aprendido Faça esses negócios Pra ficar com um cheiro de casa rico Porque é pelo menos o cheiro, né, gente do céu Espero que cê tenha se divertido com esse vídeo E embaixo tem playlist, gente Clica em uma das playlists E eu espero que cê tenha se inscrevido, gente do céu Se inscreva Que não adianta cê ter cheiro de rico na sua casa Não tá inscrito no canal Aqui do lado tem dois vídeos que você assistir Clica em um dos dois Assista, fuba do céu Muito obrigado pra você Que tá assistindo até aqui Tchau, até o próximo vídeo Olha, até a minha mão tá cheirando rico